Para quem está chegando agora, eu sou a Queca, esse é o Bruno e esse daqui é o Plínio. Nós somos do canal Enriqueta Vai. Faz mais ou menos três anos que a gente começou a rodar as Américas com a nossa Kombi e agora vamos explorar El Salvador. Bora conhecer esse país com a gente? E muito bom dia. Acordamos aqui no nosso cantinho, delicioso, na Laguna de Alegria. Só que olha isso, gente. Choveu tanto. Isso aqui virou um rio, uma quissaça, um monte de abelha, tudo entrando aqui. Então, o que a gente resolveu, Bruninho? Nós vamos mudar o carro de lugar, né? Ali para trás parece que está bem mais sequinho o campo. Não dá para dizer seco, né? Porque choveu muito, mas está bem melhor do que aqui. Não está essa cachote toda, não está com água acumulada, né? Então, bora. Bora para lá. Você me ajuda aí? Ajuda. A gente tem que tirar... A missão agora é tirar esse calço. Vai, Bruno. Vamos lá. Vamos ver se eu dou conta. Aí, está bom. Nossa, ele está imundo. Vai. Posso dar ré? Pode. Eu estou sem olhar nada. Você quer me ajudar? Vai, dá ré. Mas vai indo para dentro, assim, ó. Mais para dentro do campo. Vai virando já. Isso. Vai. Está bom. Está bom. Aê, cara. Pode ir mais para trás. Mais para trás. Ó, aí está bom. Essa clareira aqui, ó. Está com... Nossa, a prainha particular. É. Prainha particular. Mas está bom aqui, ó. Aqui já está bem mais sequinho. Olha a prainha aqui. Nossa, aqui está da hora, hein. Aqui está muito... Olha, está mais legal que lá. Tá. Aí... Vou pôr o calço. Vou pôr o calço. O calço está bem netinho? Tá. Bota no meio, tá? Tá. Eu acho que eu pus. Vai. Pode ir? Pode. Aí. Eu acho que eu pus. E tamo o que tamo, né? Ó. Ligados na Olimpíada. Nossa. Olimpíada e comendo. Mas a gente está muito acompanhando, né? E comendo muito também. Ah, Bruno. E comendo os dois muito. Nosso café da manhã. Olha que delícia, gente. Meu Deus. O Brasil ganhando medalhas. A gente feliz pra caramba. O Nenê também feliz pra caramba. É solto, né, gordinho? E olha o visual, gente. Bruno secando o travesseiro. Ontem molhou o travesseiro do Bruno. Qual foi a sensação de dormir no travesseiro úmido? Cara, até que não ficou. Até que não... Nem percebi. Também estava um silêncio, gente. Uma delícia dormir aqui. Eu acho que eu vou esconder. E volta Bruno Para onde? Para a nossa elétrica O inversor voltou Dá problema Parece muito que é mau contato Às vezes ele acende, apaga, acende Não sei Mexi todos os fios, tirei e pus Mas não estou conseguindo Acho que a gente vai ter que levar para alguma assistência Porque daí a gente não consegue carregar Nossas coisas, né Que são 110 Tipo notebook e essas coisas Ai, ai E continuamos Por aqui na beira Dessa lagoa maravilhosa E já estamos começando A fazer o almoço Vai sair uma comidinha muito delícia Que eu quero que o Bruno mesmo Apresente O que vai ser hoje? De rango? É Vamos fazer um arrozinho com feijão e bife Um dia bem brasileiro e farofinha Farofa E uma saladinha, né? Que delícia Então a gente está aqui Então a gente está aqui O tempo, gente Vai oscilando Agora está gostoso Agora está gostoso Mas tem umas nuvens Que às vezes fecha e tal Enfim, eu já estou meio cabreira Eu já estou meio cabreira Porque quando a gente entrou aqui A gente já passou por uma área Que estava super alagada Assim E aí a gente foi meio que na emoção Assim, na Kombi Sabe? E ontem choveu tanto, gente Tanto Que agora virou quiçassa mesmo Eu estou com medo da Kombi não passar aqui Vou mostrar para vocês Ó Virou uma quiçassa E ali é o pior lugar Porque é dali que a gente entrou Ó Essa é a área da entrada de carro E está A pura que sacer A gente entrou por ali, ó E está terrível Está vendo? Meu Deus Sol Por favor Seca esse lugar Senão a Enriqueta não sai Se o sol não segue isso daí, gente Quero ver como que a Enriqueta Vai sair Sem brincadeira Dá um pouco de desespero Dá? Mas vamos deixar para a queca de amanhã Se preocupar com isso A queca de hoje Vai se preocupar em fazer um almoço gostoso Ai, ai E olha que delícia, gente Ai, que vista Tem como, né? Que quintal Meu Deus E a gente se informou melhor aqui De fato, não pode entrar na água E, cara, é engraçado Quando a gente acorda de manhã Tem um cheirão forte Um cheiro meio ruim, assim Que é um cheiro típico de enxofre mesmo E ela tem essa cor característica também Por causa do enxofre E é cheio de enxofre Porque tem um vulcão Aqui do lado Atrás de onde está a Enriqueta Ali tem um vulcão E por isso, cara Ela é até meio quentinha a água A gente às vezes vê bolinha Não sei se a gente vai conseguir filmar Mas vê bolinha subindo De nascente, assim, da água E, cara, a gente pisa nela Assim, eles não recomendam Entrar o corpo inteiro, claro Mas pisar é de boa E é bem quentinha Bem morna a água mesmo É bem gostosa Dá vontade de entrar Tá aqui a Queca fingindo Que tá cozinhando Pois é Só o Bruno trabalha nessa casa O que que teremos, então Que tá fazendo arrozinho Eu não faço, assim Nada de diferentão, né Mas o arroz Geralmente é por minha casa Não, mas faz sim um monte de coisa diferente Brincadeira Que a Queca cozinha super bem Ah, mas o Bruno cozinha muito melhor Não, até parece É nada Nós dois gostamos de cozinhar E nós dois cozinhamos bem Eu gosto menos de cozinhar Eu gosto mais de comer mesmo Ah, eu também gosto mais de comer, pô Mas tá quase, né A gente tá fazendo arroz aqui O feijão já tá quase também Nossa, olha o tamanho do meu prato Tô parecendo você, Bruno Nossa, que delícia, hein Tá bonito Nossa, ó Arroz, feijão, bife, salada Faltou a farofa Ah, uma farofinha Boa Bem lembrado, pô Tá na mão Boa Farofinha, brazuca Delícia E a pratada do garoto, hein Nossa senhora Meu, tô com fome, vontade Começo com o dia brasileira E eu tô repetindo Já tá repetindo Nossa, tá muito bom, né Nossa, tá muito, muito Nossa, olha ali quanta gente Uma galera Olha só Aqui é bem turístico mesmo Salvador, né Salvador, né Salvador, gente Que delícia Comida brazucona De frente pro lago Tá bom demais, hein Fim de tarde por aqui Enchemos o bucho Ficou muito bem, cara Que comidinha gostosa, né Comidinha de mãe Delícia Nossa, tava bom demais Olha a neblina, gente Como vem a tarde Só espero que não Caramba Espero que não vire o tempo Igual ontem, assim, né Se ficar só na neblina Tá ótimo E se chover Que chova pouco, né Nossa, como que a gente vai embora, Bruno? Cara, se chover muito Tô com medo de ir embora Ficou um barro de ontem, cara Mas ontem choveu muito, assim É demais Fora Vamos ver hoje Qual é Rezar pra não Dormir rezando Pra não chover nada E olha a cor da lagoa Mesmo com essa neblina, gente Olha a cor Continua verde, verde Bruno Nossa, linda, né, cara Cara Muito linda Ó, o Plínio não deixa de Você gosta, né, Pipo? Ele ama ficar deitado nesse Tapetinho E aqui, ó Pisão do Plínio Do lugar Que delícia, né, cara Que delícia Que delícia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto